Aí galera, apresentar pra vocês a novidade, mas olha que massa isso aqui, essa Classic 500 aqui do Marcelo, ó, com sidecar, a moto dele é linda demais, ele tá mexendo ali, né, ele vai falar um pouquinho também, você tem uma banda também, né Marcelo, Rotten Roll, vende também blusa, alguns materiais, não é isso? Aí ó, o Marcelo vende, vou deixar o link aqui do Instagram dele, mas a moto dele é muito linda, muito bacana, diferenciada, você anda com a sua filha, que você colocou no grupo, né? É, ele anda com a filha dele, é muito legal galera, olha pra você ver o que ele fez ali dentro, vou dar um zoom aqui, tem uma caixinha da JBL ali, pra ir curtindo um só, muito legal essa proposta dele, tem um galão aqui também, na lateral aqui ó, muito top, E essa, quebra um galho, né, e essa aqui é a banda dele ó, Rotten Roll, tá no Instagram aí, já entrei lá e já vi, se você quiser conhecer, e é isso aí Galera, Marcelo ligou o som aí ó, controla pelo celular, via bluetooth, mostra aí Marcelo, põe no extreme aí no Spotify, vai ouvindo ó, top demais a Classic dele, viu, muito legal Olha isso pessoal, novidade de primeira mão, eu quero que você olhe os detalhes da moto, vou filmar aqui a moto de lado pra você ver, olha a cor do escapamento dessa miniatura A bolha, tudo muito perfeito, o motor, o cabeçote, a tampa do escapamento, é a moto, a seta, olha a seta, é a moto em miniatura, isso aqui Olha pra você ver esse lado, a transmissão, tudo direitinho, a perfeição que a Royal fez da Himalaia, pra quem é curtidor da Himalaia igual eu, essa é a Himalaia Snow Eu quero mostrar pra você a caixa, onde vem isso, olha, Himalaia Snow, também tem aqui a lojinha, né, o site da loja Ela vem aqui dentro, ó, dessa caixa, deixa eu abrir ela aqui, olha o acabamento da caixa Olha isso, ela vem aqui dentro, fica de lado, né, pra, nessa borracha aqui, você coloca aqui, olha que lindo isso Um item de decoração, de presente, muito bacana, muito bacana, material super resistente dessa miniatura que eles criaram agora Da Himalaia, deixar aqui pra você ver, muito lindo, eu vou mostrar pra vocês agora, aqui de lado, os detalhes Olha só pra você ver, até o escrito Himalaia aqui na carenagem lateral, igual ali, ela tem, ó O suporte, né, olha pra você ver que perfeição idêntica A miniatura, olha, olha só, tô colocando a moto aqui pra você ver, pra você fazer o comparativo Até aqui, ó, olha os detalhes, a cor do escapamento, se você olhar, olha aqui isso Radiador de lado, a cor que aparece lá, aparece aqui A parte redonda aqui do cabeçote, ó, tem aqui também aparecendo O protetor aqui de cárter, cárter aqui, ó Cara, que perfeição, o bico do pneu tá aqui Que perfeição que eles criaram, olha os detalhes Muito linda E eu quero mostrar pra você agora o outro lado Olha só, o escapamento Né, essa aqui tá com um torbal aqui, com um escapamento esportivo Mas, olha pra você ver, o escapamento, a cor E o escapamento, a plaquetinha aqui de baixo Tem aqui na moto real Tem aqui também, tem o lugar aqui de olhar o óleo Olha, sacanagem que esses caras fizeram Muito perfeita, muito linda Essa criação, essa ideia que eles tiveram de fazer Malar assim, é pequena Mas é uma, é uma É um brinde, né, uma lembrança muito linda Né, e vou aproveitar, deixar no link aí Já fiz o anúncio aí, se você quiser comprar Com preço promocional comigo Ela vem parafusada aqui embaixo, mostrar pra você, ó É uma peça, né, de brilhantes aqui E ela é assim, ó Mas, cara, eu tô absurdamente assustado Olha pra você ver, a Esse lado aqui, o disco mostrando Né, a pinça do disco Olha os detalhes Tentando mostrar pra vocês Esse lado aqui também A pinça do outro lado Né, é absurdamente perfeito o que eles fizeram Conseguiram fazer nessa Miniatura aqui, ó, a bolha Os parafusos da bolha Você vê eles aqui É muito bonito Muito, muito linda Gostei muito mesmo E aí, vai no link aí Compre aí no Mercado Livre Que vai chegar na sua casa com frete grátis Nesse valor aí, tá bom? E são poucas unidades, ó Uma vai ser minha Eu tenho mais duas unidades aqui Acabei com o estoque da loja Comprei tudo Pra tá revendendo aí Beleza? Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto